Isso, perfeito, segura aí, pausado. Então pessoal, eu gosto muito de pegar reflexo, né, pra sair do normal, né, e sempre que da maneira que eu posso, eu procuro um espelho, um vidro, ou até uma televisão, pra gente captar uma dupla imagem numa fotografia só, né, eu fiz uma fotografia simples ali, mas eu vi que esses pratos aqui refletiam bastante, que é o espelho, né, e me posicionei pra pegar aqui, fazendo uma dupla, né, em uma só foto, que você consegue ver aqui, ó, né, o reflexo, e eu mostro a foto aqui pra vocês, direto da câmera. É uma das maneiras que eu gosto de criar, fazer algo mais artístico, mais diferente, né, e reflexo sempre possibilita a gente estar fazendo algo diferente pro casal. E às vezes, hoje tem espelho, né, mas se você usa qualquer outra coisa, né, até uma televisão, uma gordura... Exatamente, até o teu celular, quando tá desligado, ele também reflete, né, se você botar embaixo da lente, ele reflete, fazendo uma dupla, é bem interessante. Você só precisa achar, realmente, o ponto que você vai ter o reflexo, quanto mais baixo o reflexo fica mais visível, né, com mais baixo você põe a câmera, fica mais visível. Então, isso é bem legal pra você criar também. Então, pra quem nunca fez, é legal fazer uns testes, né, brincar um pouco. Isso. Pra chegar já no dia do casamento já treinado. Exatamente, porque, como eu já faço bastante, né, sempre procuro por reflexo, já é uma coisa bem natural pra mim. Mas, no início, eu tive essa dificuldade de pegar o reflexo da maneira positiva e ter um reflexo bem... que mostra bastante, porque às vezes fica um reflexo meio embaçado. Então, quanto mais você traz a câmera pra baixo, né, você consegue ter um reflexo mais dinâmico, mais definido. E depende da superfície também, né, daria pra fazer o reflexo, por exemplo, aqui na mesa, ó. Exatamente. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que tá refletindo ali as luzes, né. O motivo que eu não escolhi de fazer na mesa é porque tem um reflexo meio abstrato. Também que ficaria muito legal na fotografia, um abstrato, né. Mas eu procurei usar esse espelho que já tá aqui na mesa, né, e por que não melhorar um pouquinho, né. Então, é uma das opções que a gente sempre usa.